Amor! Ué! Ué! Peraí! Ih! Me conectou, mas foi com a Luciana. Ah! Oi, amor! Oi, amor! Deixa eu te falar, na hora do almoço, eu vou sair pra comprar a saia da Michelle, me manda a foto da blusa pra eu ver o que combina com a estampa. Ah, Luciana, a estampa... A estampa é uma estampa estampada. Manda a foto, Américo! Não vai dar, Luciana. Caiu o sinal do alfai. Roubo do vizinho nosso nunca funciona mesmo. Você sabia que o safado mudou a senha, Luciana? Eu acho uma desconsideração o vizinho mudar a senha do alfai dele. Poxa, Américo, eu vou ter que comprar a saia da menina à base da sorte. Mas é assim mesmo, né, Luciana? Dias de sorte, dias de azar. Ai, tchau, Américo! Nossa, mais grossa que sal de churrasco. Ó, Deus que me perdoe, mas um pezinho quebrado naquele hospital ia me resolver um problema. Pelo menos a Luciana não ia voltar rápido pra casa. Américo! Oi. Só uma pergunta. O quê? O que nós temos hoje para o almoço? Pelo amor de Deus! O senhor come pra viver ou o senhor vive pra comer? Pelo amor de Deus! O senhor não tem uma solitária. O senhor tem duas solitárias dentro dessa barriga. É o seguinte, o senhor tá com fome? É o senhor que prepare o almoço de hoje. Mas eu não sei como andar direito aqui o... Se vira! Faz um macarrão com salchicha. Ai, Américo, por favor. Ó, eu vou lá na estamparia tirar satisfação com o dono, tá bom? Cuidado. Cuidado pra ele não te encher de pancada, hein, Américo? Você acha que eu tenho medo de cara feia? Se essa cara feia estiver em cima de um corpo de dois metros de altura, aí é outra história. Américo, esse homem é um touro. Mas touro porque é forte ou porque é corno? Qual que você prefere? Eu prefiro que seja corno. Sabe por quê? O corno, com o tempo, vai ficando manso. Né, seu Rodolfo? Que isso? Que isso? Américo, vai lá, vai. Vai lá, vai lá. Isso. Você tá cheio de razão. Cuidado pra não ficar cheio de hematoma também. O cliente tem sempre razão. Ah, o cliente tem sempre razão. Ô, seu Rodolfo, me tira uma dúvida. Sim. É verdade que todo corno é manso? Que isso? Que isso? Me respeite. E os agressivos também. Também. Engraçado. E aí, Américo? A negociação foi dura, hein? E ele? Coloquei o dedo na cara dele. E ele? Quase quebrou meu dedo. Tu falou que a estampa dele era vagabunda? Rapaz, eu quase que esfreguei as camisas na cara dele. E por que tu não enxergou? É porque eu não alcancei, a cara dele era muito alta. E ele não fez as camisas? Claro que fez. Ah, bom. Eu só não sei se ficou do jeito que eu queria, né? Ih, rapá. Família do Américo Otário? Errado de tudo ele não tá, né? E você não fez nada, Américo? Claro que eu fiz. O que você fez? Eu corri. Oi, gente. Boa tarde. E aí, pai? Eu já posso ver as camisetas? Não, não, não. Pode não. Você vai almoçar ainda, filha. Não come essa gororoba, Michele. Você pode pegar uma intoxicação e, ó, babô, festa da escola. Opa! Chegou o meu palpite pra jogar no bicho. Vou jogar na cobra. E eu, quando sonho no jumento, eu jogo no Américo. Dá sempre certo. Você acredita que eu nunca ganhei nada? Ganhou, sim. Peso. Michele, vem aqui com a titia que eu vou te fazer uma surpresa. Eu amo surpresa. Será que a Doralice vai contar pra Michele das camisas estragadas? Se você quiser, eu posso ir lá pra fazer uma investigação. Isso é um nome novo pra fofoca, né? Uma fofoca do bem. Ai, que bom. Adoro. Eu cheguei bem na hora da gente ir lá no quarto da Doralice. O que tanto vocês querem fazer lá? Não, não. Pra nós é normal. É como se fosse, assim, um city tour. City tour. Tá bom. Vambora. Silêncio, hein? Vem, vem. Peraí, gente. Peraí. Américo! Américo! Não deveria, mas eu te ajudarei, meu amigo. Ah, como eu te ajudarei. Porque quem sempre é julgado aqui? O Cris. Quem sempre é xingado? O Cris. Cada episódio tem cinco piadas de gordo com quem? Com o Cris. Mas sabe quem vai te tirar dessa? O Cris. Eu tenho uma solução pra você, irmão. Eu tenho uma máquina daquela de estampar que o pessoal lá do futebol tá usando. Entendeu? Entendi. Mas vem cá. Tu cismou do nada, assim, de me ajudar? De graça? Ah, de graça não, pô. Nada que 20 reais não pague, né? Te dou 15. 20 reais. 15. 20. 15. 20. Tá bom, nem eu nem você. Te dou 10. Fechado. Valeu. Isso aí, vambora. Nós estamos com o seu otário. Cris, olha só, eu gosto de fazer negócios contigo. Você é um camarada. Tu tem jeito só de andar de bobo. O resto é maneiro, cara. Ah, sim, tá bom. O que que é isso aqui no meu quarto? Sopão dos desabrigados? Caravana do Faustão? A gente quer saber que surpresa é essa. A surpresa... Ah, é um presentinho que eu vou dar aqui pra Michelle e pra ele na festa da escola. Ah, obrigada, tia. Que alívio. Eu pensei que você tinha contado que o burro do Américo tinha estragado as camisetas. Ele fez isso? Fez, filha, fez. Sua mãe falou pro seu pai, não lava as camisas, não lava as camisas, não lava as camisas. Sabe o que ele fez? Lavou as camisas. Eu não acredito que meu pai fez isso. Ele sempre estraga as coisas. Eu só queria entender por quê. Vilva, o que você fez? Eu? É, né? Você. Deixou a menina arrasada, roubou o meu papel de vilã e a minha fala. Pelo amor de Deus, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso é meu texto. Pelo menos, não. O que que é isso? Francamente, anos de carreira roubando o texto do outro. Ah, fica a cara. Ô Cris, maneiro essa máquina de estampar, hein? Tu roubou de quem? Eu roubei de ninguém não, Américo, tá maluco? Só um cara curto, só um cara fino. Fino? Américo, seguinte, não importa. O que importa, sabe o que que é? É juntar a sua fé com a minha fé e aí as nossas fezes vai dar força pra ver no que vai dar. Ah, vai dar merda com toda certeza, né Cris? Tu podia se dedicar, cara, nesse negócio de fazer camisa, se dedica a isso. É, eu me dedico mais em fazer nada. Eu gosto mais. Ah tá, porque Zé, tu já tem experiência, tu não precisa nem comprar diploma, né? É. Agora Cris, vem cá, tá faltando as camisas, né? Não tá mais, pô. Aqui, ó, as camisas do clube, bexiga, futebol e regatas. Ah, maravilha, as camisas já tá tudo lavadas. Pelo menos a gente não vai pegar micose, né? É, e ainda tem esses papéis especiais aqui pra tudo estampar nas camisas. Coisa de profissional, Américo. Ah, a minha profissão ultimamente é fugir das enrascadas. Ô, Américo, agora é o seguinte, a gente precisa de uma foto grande pra ficar legal na blusa, entendeu? Que dê nesse papel aqui mais ou menos, você consegue? Ah, a Doralice, cara, ela mandou fazer um montão de foto grande pra Luciano escolher. Tá lá no meu quarto, vamos buscar? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Confira na... Ô, Cris, vai lá, pega pra mim que eu vou resolver uma parada aqui. Tá bom, vou lá. Ô, ô, Michele. Que isso, Michele? Parece que tá com prisão de vento. Não, ela tá assim por causa das camisetas, Américo. Viu? Ah, a Doralice já contou, né? Achei que ele ia contar pro William Bonner, pro Brasil inteiro ficar sabendo. Na verdade, Américo, foi o Rodolfo que contou. E você precisa contar que eu contei? Precisa? Precisa? Todos os meus amigos vão com a camiseta. Só eu que não vou. Ô, filha, peraí, não fica assim não, filha. Na vida a gente tem que ter duas coisas, né? Beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. É, paciência ou... Michele, quantas vezes o seu pai te deixou na mão? Só essa semana? Ô, filha, eu vou resolver isso agora ou eu mudo o meu nome. Que tal o Sueli? Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Ari, nesse episódio... Meu Deus, se concentra, cara. Vai tomar remédio. E aí, Cris, como é que tá o esquema aí? Tá tudo no processo, Américo. É mesmo, é? Ô, Cris, eu só quero duas coisas, cara. Uma é não ficar mal com a Michele. E a outra? A outra é não tomar esporro da Luciana. Relaxa, Américo, a gente só precisa de dez segundos. Vem cá, isso aí é uma máquina de estampar ou uma bomba relógio? Depende, se funcionar é uma máquina. Se der ruim, tá uma bomba. E aí, pai? Resolveu a camisa? Filha, solução é o segundo nome do papai. Ah, e o primeiro eu nem vou te falar que isso é de menor. Olha só, filha, aqui ó, como é que ficou maneiro, aqui. Ficou! Mas o que é isso? Ô, gente, o que é isso? O quê? Tão dando risada de quê? Tem algum comediante aqui pra você ficar dando risada? Eu não sabia que você tinha usado o nome de relaxante solta tudo. Como é que é? Porra! Você trocou a fotografia? Não acredito que você fez isso de novo comigo, pai. Por quê? Calma, calma. Eu nem lembrava que eu tinha fazido esse bico, filha. Ah, isso deve ter sido a Doralice que trocou a estampa da camisa, com toda certeza. Ai, como que você adivinhou? Gente... Eu adoro ver você passando vergonha. Acabei de me lembrar que as camisas estão tudo contadas. E eu que não sabia que você sabia contar. Quer ver eu te impressionar mais? O quê? Não vai ter camisa pra todo mundo. Peraí, calma. A mim eu quero... Não, não, não. 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 Não vou nem falar nada, irmão. Tchau.